Aí, certo. Cacete, esqueci de trocar a tela. Deus do céu. Aí, agora sim, deixa eu ver. Incrível como, meu Deus, é perfeito. Isso roda. Certo. Agora tem que ver o quê? Onde está o Walla? Onde está o Walla? Onde está o Walla? Onde está o Walla? Isso sabemos. Não tem que fazer um lobo aqui não? Cara, o que é que você vê? Ah! O que é nível 70 é complicado, cara. Aqui. Deita. Não. Estudi. Cacete porra. Por que eu preciso poupar esse cara aqui? Nossa Senhora. Vai demorar poupar esse homem. Que merda. Pelo menos aqui está o padre. Ah, ela está de dentro. Sai fora, demônio. Não era a comp mesmo? Deixa eu ver. Enquanto o Walla não vai entrar em calvo, eu vou ver a comp. Como era. Era o Traveler? Bennett? Mostra o cinema de novo aí. Espera aí, já mostra. O volume? O que? Drat. Oh, cacete. Não pode montar mais equipe ainda, né? Entrando na calva. Ah, tá. Estava sendo entrando na calva. Eu tenho que pôr o sino para a comp nova. E a Traveler. Oh, demônio. Ae. Bom dia, bom dia. Agora eu não posso parar. Calma, calma. Meus pais estão dormindo. Estou falando dessa forma. Beleza. Calma, calma. Calma. Não sei se está bom aí para você. Não, não sei se está de boa aqui. Não sei se está de boa coisa. Eu queria que você não faça o sino de novo só para ver o que você precisa para ele. Que aí a gente vai lá e se arruma. Então é isso que eu queria ver agora. Eu preciso primeiro fa... Ah, não. Dá para ver aqui na verdade. Ah, eu preciso de besouro. Para me acender ele eu preciso de besouro praticamente. Mas besouro dá para armar de boa, né? Besouro é o mais complicadinho. Solou. Uma forma mais de boa não. Besouro é o mais complicado. Percebi, porque não tem nem como comprar ele ou forjar. É, você vai ter que pegar o mapa interativo. É mais fácil de achar ele com o mapa interativo. É. É só você abrir um mapa. Abre um mapa qualquer aí. Tipo, vai no... Vai no Google aí. Coloca mapa interativo Royalverse. Eu acho que farmar besouro pode deixar para sozinho depois, né? É, pode ser. Tá, então tipo... São 48. Ó, você tem... Está vendo que você tem 6 do drop do boss? Sim. Você precisa... Você já o pulhou uma vez. Vai no primeiro ali. Na primeira estrelinha. Eu só acendi ele para uma estrela. Ah, então... Eu preciso de 48 desses. Nossa, 48 por nível máximo? Uhum. Por nível máximo eu preciso de 48 desses... Do drop do... Do boss. Ah... Então a gente vai ter que matar o boss no mínimo 24 vezes. O cara é preciso dessas coisas aqui, cara. É isso daí. Eu tenho que farmar bastante. É isso daí. É isso daí. Você consegue fazer num evento. Vai fazer evento, você consegue. Ah... Até tá de boa. Jogando também já vou conseguindo isso aqui. É a coisa mais comum, você consegue. A gente faz... Fazemos o que agora? O Cristian tá na hora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Victor. Boa noite, Victor. Boa noite, Victor. Aí está de novo. Boa noite. Boa noite, Victor. Boa noite, Cristian. Podia passar mais, né? Se alguém que você for passar. Você tem... Ah, você tem que ver. Deixa eu te passar um site aqui pra você ficar pesquisando as coisas nele. É o melhor site, pelo menos que eu e todo mundo. Tipo, o Fernando, o Igor a gente usa sempre esse site. Na verdade, o Igor eu não sei. O Fernando eu acho que ele usa. Ok. Ok, eu vou mandar no chat do Keto. Acho que foi nesse site que eu vi a comp da Naida. É esse mesmo. É então, vai na do sino e vê qual é a melhor arma pra ele free to play. Ou seja, a melhor arma que você consegue sem precisar da arma dele em si. Eu vou, eu clico só o predate, não, eu só pesquiso ali né. Não, se você ir na esquerda. Se você ir na esquerda você consegue ver ali. Não sei se você... Ah! Tem guerra sim no build. É, sim no build. Tá. Aí se desce um pouquinho vai ter... Olha! Vai ter o... Os melhores atifatos pra ele e as melhores armas. Deixa eu ver aqui. Oh, tá. Você deve ter o... O White Tassel. O White Tassel você deve ter. Como assim? White... O nome da arma dela em português. É, é alguma coisa branca. Vai na gel dele. Ah, White... Tá, acho que eu tinha essa. Não, tem como formar, forjar ela também né. Não, essa arma não dá pra... Bola preta... É, é tipo essa bola preta só que ela é a bola branca. Basicamente você não tem ela. Ah, essa aqui já não serve? Tipo, não é uma boa já? Talvez tudo eu não compro slime não. E ela é de vida. A bola preta é de vida. Ah, tá. Que você tava falando é a do... A espinha celestial. Parece que não. Parece que não é uma arma boa pra ele. Por enquanto vai ter que ser ela então. Deixa eu ver se eu tenho como forjar aqui. Ah, você pode pegar a arma do... Ferreiro de Nazuma. Ferreiro de Nazuma. Também é uma arma. Aham. Ferreiro de Nazuma é lá embaixo né. Sim. É as ilhas. Aqui. Azul. Onde tá o ferreiro? Aqui. Aqui. Aqui o ferreiro. Death Net. Staff of Roma. Demordial Jade. Nossa senhora. Esse aqui tem uma lista chamada... Kitain Cross Spare. Essa é a que você precisa. Taino Talent Purit. Elemental Burst. Cabestos e artefatos. Acho que eu tenho um artef... Eu tenho... Ah. Ferreiro. Quando tu disse tipo... Os artefatos diz ali ó. Glydead. Aí seria todos do Glydead? Os quatro de algum caso. Tem. Nem tipo... Gladiador. Aí eu pago os quatro gladiador. É. Os quatro gladiador. Ou quatro... Ou quatro... Ou quatro Thunderfury. Ou quatro... Dreams. O que aconteceu contigo aqui? O que? Tô lendo a live. É até que eu tô... Tô lendo por tanto. Aí ia acontecer isso mesmo. Acho que eu tenho aqui ó. Trovão Furioso. Tem um aqui já. Tem dois. Eu tenho que formar de qualquer forma. Porque você também tem que ver o sub-status do... Do sino que ele precisa. Os status também principal. Tem que ver tudo isso. Bom. Pelo menos eu já tenho os artefatos que tá em segundo lugar. Mas não o... O certo né. No caso. Certo. Já não... O paciente não tem. Quem é o terceiro boiola que tá na... 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 Na live? Será que sou eu? Tipo... Ninja? Victor? Eu... 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 Eu tenho o Christian. Tem eu. E tem uma terceira pessoa. Ele não vai falar. Ó. Não vai falar nada. Eu quero ficar quietinho. Aqui. O sino hiperbloom. Team. Parece de novo. Eu preciso para a maioria dos time que tem na vida. Cara. Foi incrível isso. No Steam. É Steam. É que na vida é o melhor só parte dendro. Tipo. Qualquer compa que precisa de dendro na vida vai ser o melhor personagem. Aham. É... Eu... 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 Eu conseguiria fazer uma... Sino agressivo. Team Comp. Só precisava de um Jonglin. O que você teria... Que ter esse shield? assim na sensação materiais está materiais dá para saber você consegue fazer arpeio tem um mapa aqui no negócio mostrando de pega os os carimbejos o deserto free to play comp dá pra fazer com o viajante tem problema não tipo você não vai pegar o máximo que tem o potencial dele vamos lá com o potencial dele com a nariz mas você consegue fazer tipo sino viajante xingekio e shinobu é essencial né é chinobu baidou só que a chinobu ela faz a reação melhor então por enquanto se eu não tenho a chinobu eu vou ficar com o bnett mesmo na equipe só pra mim poder lutar pelo menos me curar um pouquinho se você vai usar o viajante se você vai usar o bnett e o viajante junto vai ser um problema porque a ulti do bnett simplesmente nerfa totalmente a ulti do viajante a por causa da que a data que o pairo vai explodir a ulti do viajante agora só tem um espectador e aí quem é quem sou eu mas agora contou certo né agora tem mais um agora tem dois agora vou tirar esse negócio de espectadores eu fico agoniado tá então tá aqui a gente já virou um ferreiro né eu falei que eu não fui ferreiro não fui eu não forjei nenhuma arma até agora e aí essa vai ser sua primeira e se tirar uma lança lendária nem ela ser ruim ainda o ferreiro nada de bom tem mais me descer ai que porra é essa e que crescente não o protótipo estelar é assim não tem é foda eu tenho que fazer uma missão de nós uma para liberar ela e não sei qual é a missão que libera tá mas é uma missão secundária aí então tem o que não tem o que fazer então é que que crescente e protótipo estelar essas duas até é uma coisa após desencadear queimadura aceleração intensificação propagação florescimento superflorescimento e iluminação uma folha é essa daqui você consegue fazer a lança de de sumero qual seria a lança de sumero é as armas de sumero são as que parecem árvore ali embaixo se você ver ali embaixo sim tem essas três aqui mas acho que quatro na verdade a espada é real de floresta vai pra cima talvez tenha lança então tem esses dois aqui então eu não sei por que a gente tem eu tenho eu tenho como eu tenho essa espada de madeira mas não tenho uma lança de madeira como é que libera essa desgraça vamos fiz o que é o que é recarga de energia o que fala a verdade que eu perdi um seguidor é sério agora tá 81 tá 82 parar de olhar números só ficar louco daqui a pouco vai nas armas lá vai no sino e vai na arma nas lança quais lança você tem vai ver no inventário ou vai ver no forjador? vai ver no inventário ou vai ver no forjador? vai ver no inventário tem essas aqui 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 pra nós tem essas aqui pra nós aqui 600 críticos possuem 100% chance de gerar uma pequena quantidade de partícula terá a generação pode ocorrer uma vez a casa dos segundos se vier a segunda segunda arma não a roxinha tem outra roxinha? é a segunda isso a lança de favor a lança ela faz a mesma coisa mas aqui já era segunda deixa deixa aqui já tá equipada mesmo e? aqui tá equipada mesmo aí já tá equipada nele então deixa eu ir por enquanto dá pra dar pro gasto é aumenta a taxa crítica pelo menos pois é como os artefatos nele e as coisas nossa nossa tem os talento né nossa clica aí no clica no talento ali e vai no tem tem tipo quando você clica em um talento dele vai ter ali em cima referência de talento taque carregado taque imersivo não 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 lá em cima na direita em cima na direita? é não não você deixa pressionado em um dos uma das habilidades fica em uma das habilidades aí agora em cima na direita vou compartilhar a tela eu não sei se eu posso compartilhar a tela na live sorteio caramba vou ver a live game vamos fazer 3 lives ao menos tempo inédito cadê o ferro? inédito 3 lives ao mesmo tempo vai ficar mais fácil pra eu acompanhar que não vai ficar com belay clica em qualquer habilidade sim ai agora ta vendo em cima na direita referência de talento meu deus tem 8 pessoas falando comigo aonde? aqui? em cima na direita em cima na direita ai você tem que oupar os talentos nessa ordem ai primeiro você oupa ult depois o e e por último um ataque básico ah cassino mas como ele é dps você tem que pular tudo então você não vai deixar nada assim um passo a pular tudo inclusive você vai colocar ele no noventa oh my god cassino é o o xing kill é ult mesmo é o ult é o ult e e na verdade o banet é ult que é ult dele buff tudo que usa é ult é os personagens ta voltados pra ult é os personagens ta voltados pra ult também é ult ah não ele é o e ah é porque eu vi ele da shield de verdade é ningong é ningong ningong eu acho que é ataque básico ataque básico mesmo se eu ult dela já ta ah é que a ningong ele é dps né então ele ta cantando pode cantar no meu ouvido posso parar de fazer live agora? meu deus ta travado demais essa live do discord então não pode parar pode parar agora vou ver pelo twitch o guard foi no discord é que tava difícil pra ajudar ele nossa tem tempo que eu não joga um game xing ai joga ai faz tempo sério? não porque menos de um dia mano é que eu to fazendo os bagulho tão rápido que eu nem jogo direito eu também na verdade eu também não né porque eu to tendo que formar então eu tô dando menos de um dia aqui o fernando já peguei nível 60 quando fernando o domain da narhida é o domain mais idioso que existe ah pega um daqui a 2 meses ah você vai pegar narhida? não vou né hã? muito congelado o rafael também vai ter que pegar narhida todo mundo quer narhida cara meu deus é que era só eu que queria eu também quero narhida só que eu não vou pegar hã? vamo lá matar o bicho é onde é o bicho? pega narhida mano não vou pegar pega narhida mano você pegou a nilo e jogou a parmajans no lixo não a não ser que os personagens tenham pra admiração visual só tem a yaw yaw ali tá dando conta já e o traveller já tá bom já só pra jogar mas jogado nunca jogou nunca jogou eu joguei sim foi uma semana foi muito eu fiz bastante coisa quando ela a equipe dela também eu fiz bastante coisa quando ela a equipe dela também quebra coisa aqui não nossa acho que eu nunca vou formar essa plantinha na minha vida é a planta da cena nossa você consegue? dá tempo? dá tempo? dá tempo? não não ah falta vocês o poço é tá longe o cara perde muita vida cara é um pouco estranho esse cara o cara tem que perder vida Eu não tô dando essa coisa. Hum, a cara é aquela de gasap lá. Você já colocou outra. Eu tô sem... Eu tô sem... Tá lá. Deixa eu jogar choque na planta de choque. Eu tô fazendo choque mesmo. Caramba, a lua baixa, que ótimo. O Genshin vai ajudar esses pobres mortais. A desgraça tá travada, olha isso. Sabe dar uma flechinha no olho da planta, né? Mas não vai adiantar, tem que ser de Pyro. Ó, vou dar uma flechinha no olho dela. Ah tá, verdade. Poxa, funciona mesmo. Matou ela ali sim. Caralho. Eu vou trocar aqui pra gente ficar farmando essa planta. Vou pegar a IA mesmo. Ah tá, eu sei que eu tinha para dar o imposto. Ó a planta roxa. Vou pegar um shieldzinho. Fiz a quest dos Karamushi ontem. Esquivei tudo, desculpa aí. É bonito a árvore lá, mano. Eu não entendi nada, mas batendo o olho assim, parece que ele perdeu a memória e... E depois ele me recuperou e tinha duas pessoas dentro de um corpo só. É, mais ou menos. Ele se apagou da história. Ai ó, tem que precisar ler mano. É, mas eu achei bem bosta a história dele. Foi só uma desculpa pra colocar ele como jogava. Né? Eu literalmente... E o Igor ficou defendendo. Tipo, na hora que eu vi a história... Tipo, antes de ver a história... O Igor já tava falando... Ah, você vai ver. É incrível. Eu vi e continuei com a mesma opinião. Foi só uma desculpa. E o Igor ficou defendendo. E... Que não, que a história dele incrível não é incrível. É só... Os caras em nenhum momento flertaram com o fato de... Ah, ele é bonzinho. Ou, ah, ele... Ele foi... Foi... Maltratado ou qualquer coisa do tipo. Não, só mostrou que tipo... Ah, ele sofreu alguma coisa. Ficou doido. E... Queria matar todo mundo. Ou seja lá o que... Eu não lembro o que que ele queria. Fiquei questionar um Deus. Lembrei aqui. Quem? Jogou esse cara a mocha. O maluco do chapéu. É aquele que é na vida... Fica... É. É mesmo? O que é? Aquele que é na vida... Sei lá... Eu só vi uma... O cara só concorda a mim. Presta atenção no que ele falou. Não, ele falou alguma coisa da Nahida. Eu já pensei que ele tava falando que... É o... É o cara... O cara azul com branco que tinha chapéu? É, ele... Caramba, eu tô nessa história. Mas você já chegou em... Eu só vi... Eu só vi ele falando um pouco. Ah, tá tudo, tá tudo. Nossa, já? Aí Nahida foi embora. Não, eu fui embora. Ele tá no 44, né? Eu tô ficando no corpo de gente. Muito estranho. Tá, o que que tem que fazer agora? Agora... Esperar o boss nascer. A gente pode... Farmar o artefato dele. Qual artefato isso aqui é pra ele? Tem aqueles três lá. O Gildead Dream? O que é que é isso? Vamos ficar cadastro pra tele, tá? Deixa eu... Esqueça aqui, é o melhor. O Gildead Dreams. Ah, tá. É o de Preficiência. Ah, o de Preficiência é no... É aqui do lado. Ah, tá. Eu tô... Ih, eu não conheço. Ah, você tá desconhecido. Ah, dá pra chegar lá de boa. Se você pegar, pegamos o melhor já. Ah, eu acho que esse nem lá. Ah lá, na verdade. Eu não lembro se ele tá aí em cima ou tá aí embaixo. Deixa eu ver. Ah não, ele tá aqui mesmo. Hã? É. Olha ele ali. E onde? A ponta? Vai só você... Ah, tá. Nossa, eu tô perdido, calma aí. Esperando aquele periguiçoso, nem vem. Vai pra comer, né? Ae, liberamos o novo. E aí, nem precisa vem, porque você vai chamar ele e ele vai teleportar pra cá. Gente, precisamos de gelo. Que boa. Agora que o recomendado. Carregue. É o Fernando com... 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 Com a Gany. Ih, eu acho que o Fernando nem tá no PC. Não, inicia não, peraí. Com a Gany. Ah, tá. É separado, peraí. É um lugar. Como assim? Aqui a gente vai pegar, acho que só... Eita, ele caiu. Eita, ele caiu. O que ele falou, né? Olha só ele, deixa eu ver. O C... Ah, esqueci de explicar uma coisa. Ah, peraí. Tom, tomando banho da... Sua vez ligou o PC. Pra levar uns dias pra arrumarem essa merda. Vida boa. Ih. Não quer ligar mais. Ih, rapaz. Vou tomar sem eu aí. Ah, então. Olha a foto. Deixa eu só... Deixa eu só então arrumar aqui. Aí, pronto. Peraí. Eu fico com o capacetinho e a gente tira em outro lugar. Aqui a gente só tira o artefato da Flore. Pronto. Vou pegar o... Carrega, eu tô aqui pra pegar o fone que o fone tá descarregando. Ai, fone bruto. Ai, que que é isso daqui? Ah, tá daqui aqueles do... Que fica matando o bicho em ordem. Em horda, né? É, não. Só mata é fácil. Não espera, não espera, não espera. Clica não. Se não eu fico do lado de fora. Que isso do jeito? Isso, cara. É infinito? É, enquanto eu tivesse também, né? Ah, ciúdas. Senhora. Eu vou... Não, tem mais. Não, tem mais. Tem mais dois só. Tem mais dois só. Vamos terminar isso agora! É isso que você tem? Eu posso descer isso! Na cada coisa que eu faço, eu ganho uma conquista nesse negócio. Fazer coisa que no multiplayer ganha conquista. Tem que jogar porque tem que ter amigos pra poder platinar o jogo. É difícil platinar esse jogo. Ó, ganhei já um... Ah tá velho, dropa qualquer um desses sonhos dourados. É isso? Sim, mas você tem que ver aí, tá vendo? O status principal você tem que comparar com o que tá lá no site. Pra saber se tá pelo menos... Se tem pelo menos algum lado bom, tá ligado? Cara, acho que eu peguei certo, peraí. Isso é a Areia do Tempo. A Areia do Tempo é a Ampulheta, tá vendo que tá Sands ali? Cara, acho que eu peguei o perfeito. Não, não pegou. Não? Porque Sands... A Areia do Tempo, a Areia do Tempo é a Ampulhetinha. Sim. Você vê ali em Best Atefatos. A Ampulheta é o que você pegou. Ele precisava ter de status principal. É... Faltou só um. É... Faltou só um. Ele tem ataque. Ele tem ataque de principal. Faltou só um. Eu acho que faltou bastante. Não, é... Recarga de energia. Defesa. Vida. Ele não... Ele não precisa de... Não precisa de defesa, não precisa de vida. Onde é que você tá vendo? Tô vendo... Não, tipo, não tem nada de defesa ouvido. É... Tô vendo aqui, ó. Ó... Deixa eu te mandar print. Tô errado, falar na verdade. Por que eu vejo isso aqui? Não... Não é aí. É aqui, ó. Ah, peraí. Acho que eu tô errado. Você tá no... No... Melhor build por cima, né? Não, eu tava aí nos... Ou não. Tava nos artefatos, tava... Não, não é nos artefatos. Você não é nos build por cima. Deixa eu ver onde tá os artefatos por cima agora. Só... Onde fica? Você fica muito abaixo ou não? Deixa eu te mandar o link aqui. Deixa eu... Tá voltando já. Já tá voltando. Eu mandei. Eu tô nessa aí. É, eu tô nessa aí. Não tô achando onde fica no artefato. Você desce... Você desce vai ter o ícone do sino, né? Aí vai ter ali o rank dele, que é a... Sim. Aí mais embaixo vai ter os status. Mais embaixo vai ter as fraquezas e os pontos fortes dele. Aí mais embaixo vai ter melhor... Melhores builds. Aí vai ter ali sino... DPS, né? Aí vai ter ali os artefatos. E logo abaixo vai tá... Melhor status pra artefatos. É isso que você precisa saber. Ah, o principal... Eu só preciso ler o principal. O que fica aqui embaixo, não. O que fica embaixo também. Que é o... Que é o... O sub-status. Só que o sub-status você não precisa ter ele perfeito. Se você, por exemplo, tiver um taxa crítica e um recarga... Já tá bom. Tá muito bom. Se tiver tipo... Um ataque elemental mais... Já também tá bom. Só que o principal que você precisa pegar é o... O... O status principal, entendeu? Só que é bom você pegar um status principal com um sub-status decente. E esse que você pegou primeiro. Que o... O status principal dele é ataque. Então você já descarta. Você não precisa dele. Entendi, entendi. Entendi. Aí você pode colocar ali pra... Fazer o desafio de novo. Só que não... Ah, eu ia falar... Que não precisa. A gente pode já lá matar o boss. Vamo lá matar o boss. Vamo lá matar o boss. Vamo lá matar o boss. Alô? Ae, a sua mãe acabou de tomar banho. Agora esperar o jogo carregar. Vai levar uns 10 minutos. Beleza. Aqui só tem tipo pra... Ampulheta, cálice e coroa. E os outros dois? Aperta a SK aí rapidão. SK. Agora é só live aí. Esperar o tempo da tua live. Ae. Nossa, pra metade de 44. Você tem que opar logo pro 45. Pra começar a farmar até fato de verdade. Isso foi eu te mostrando. É como você vai farmar. Mas você vai farmar no 45. Deve chegar lá. Logo. Amanhã já chega. Pra farmar pro personagem pra... Pra upar ele é de boa. Agora até fato... Você nem se preocupa agora. Só quando chegar no 45 mesmo. Vamo matar o boss lá. Esqueçou desse... Deixa eu trocar aqui que eu vou colocar... Meu deus meu, já não acaba. Vou tirar o rotão. Correão feio. Paita de potão de miújo. Tá porra. Quantos miújos tu botou aí meu? Dois? Porra. Ah nossa. Dois é muito e um é pouco. Tá bom. É que tô sem geladeira aqui mano. Eita. Esqueceu a geladeira lá em São Paulo. Não. Ai ai. Meu deus vê que demora. Vai. Caraca mano. Que a gente realmente virou outro GTA mano. O loading é muito demorado cara pra mim. Muito mesmo. Ainda mais quando cai a luz. Dois assim. Pra cima. É só dano de fogo que dá dano nesse negócio de dano. É. Espiral aí. Tá na metade aqui. Pra eu também. Pra eu também causar dano. É. Tá acabando aí. Eu só preciso instalar esse bicho que aí fica tranquilo. É. Eu tô com o Bennett mesmo. Tô com o Bennett e cai a ele. Ó. Meu inspenso do gladiador. Ó. Posso jogar isso aqui tudo pra poder fazer. Opa. Vamos usar os artefatos né. Ah artefato suficiente eu tenho. A gente pode matar o. O repostados electra. Pra conseguir mais fragmentos pro seno. Aqueles fragmentos electra. Bora. Pera aí. Nossa. Ficou de longe vai esse aqui. Ah esse cubo aí do capeta. É. Rapostados. Ele é de boa. Ele é o. Acho que. Pra mim. Pelo menos. Ele é o boss mais fácil do jogo. Realmente. Tá chato matar esses cubos. Todos os cubos. Tá chato de matar. Ah. As plantas são mais chatas. E as aves também. Ah velho. As aves são mais chatas pra mim. A desgraça da ave. De. Falando mutado. De Hydro. Que é a Oceanides. E a Electro também. Essa ave né. Aquela lá que fica aqui. Invocando bicho. Não. Acho que. Aham. A Oceanides é. É. Essa aí eu achei chato pra caralho de matar. Nossa. É a única coisinha chata. Estar tem isso aí. Mas aqui meu loading é. Triste. O maior problema dos hypostases. É que. Você fica. Uma parte do tempo. Só andando. Esperar o bicho. Então. Fala pra caralho. Eu quase não matei o Hydro no Under 11. Por causa disso. Acabo. Acabo ainda não. É. Não consigo bater nisso aqui não. Eu tô. Ah tá. Eu não tenho skill. Nossa. Eu fiquei assustado que eu tava. Que o Fernando entrou e eu tava com o Bennett. Eu ia trocar pro Bennett. E o N tá. E a minha tava desativado. Já ela só tá carregada. Tá bom. Aí você fragmenta. Os últimos fragmentos ali que você tava precisando. Mas provavelmente voltou já. Se não voltou a gente. Faz outra coisa. Deixa eu ver se voltou. Não voltou não. Vamos ver de caça. Fazer o que agora? Tem outro personagem pra upar? Tenho. Eu tenho não. Não. Tipo. Tem algum personagem que você precisa de fragmento. Pra gente ir lá matar o boss. Ou o próprio drop do boss. Cara. Tem o. O Bennett já tá upado até só. Cairo. Quem eu vou usar depois. É o Bennett e o Saino. Saino. É Saino. O Viajante. Viajante. É esse mesmo. Da linha uns 50 ainda. Ah. Mas ele é preciso dessas coisas aqui. É. Fragmente brilhante. Aqui é um drop em só. Um drop em boss né. É. É. Só que com esse rank de aventura mesmo. E essa. E a sua fechou. Quem? A sua fechou. A menininha do coro. Ah. Mas eu nem vou usar mais. Ah. Ela tá upada já no nível 80. E eu vou xing aqui ó. Tá 80 também. 78. Gostaria. Acho que eu par os talentos mesmo. Sei lá. Dá pra upar a Xiangling. Que ela é boa. Aqui. Mas aqui é Xingwang. 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 Um. Uh. Melhor ainda. Como que tá o talento do. 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 йогоribs. Hoje é domingo. Não. Hoje não é domingo. Ah não. Você consegue. Você consegue. Opar. Você só precisa matar o outro. Matar bicho. O maluco. Não. Na verdade você nem precisa matar. Você só precisa aí na. Provavelmente na mesa de alquimia. Provavelmente cê tem. Desses bichos. Vai na mesa de alquimia. De qualquer cidade. É que isso daí você pode converter demais. Daquela. Daquele medalhão. De bronze. Pode converter para isso. Vai em qualquer cidade que você consegue Eu não tô fazendo Malbúrdia na minha cidade É aqui Eu tenho Vamos fazer 3 Acho que é o suficiente É isso aí Tenta ver se consegue upar o Bennett Eita, o Fernando tá no chão Saiu do chão Tem que upar nele mesmo, é útil É útil É, eu consigo upar 1 level já Tá bom já Eu level 4 Nossa, preciso ir muito mais depois É, ele vai até o 10 No caso o Bennett tá no 80 né, então ele vai até o 8 Nossa, isso aqui era um pouquinho Nossa, isso aqui era mais do que isso Eu tava me assustando aqui Eu tenho que upar 8 bonecos pro nível 80 praticamente Oito É, oito pra fazer a equipe As duas equipe Ah tá, quais a equipe que eu quero fazer tirando do sino A do sino vai ser o sino Xingqiu Traveler e Bennett A outra eu não sei o que fazer Vou pegar os que sobrar É, Traveler e Bennett, tá certo Eu acho que vai ser a Fiche Ah, se você tivesse uma Yao Yao ia ficar perfeito pra equipe do sino Uma Fiche com o Camelkaia tá upado até bastante 50 O outro time eu não tenho a mínima ideia de como montar o outro time O Sino Viajante O Xingqiu ele cura né, apesar de ser bem pouco É que esse Bennett na equipe do sino vai mais atrapalhar do que ajuda Então troca o Bennett por outro Tchau Dá pra trocar o Bennett pela... Onde é que ela tá? Pela Fischl Não amar não Tá bastante o padre Só que você vai ficar sem cura Isso é o único problema Ou a Sarah também Porque a Sarah ela bufa a Electro Não bufa? Ou ela só bufa no C6 Tô procurando a Sarah aqui Bufa normal C6 aumenta o crit damage só Eu gostaria de usar ela Só a linha técnica Ô louco E aí contra a primeira pessoa que gosta da gameplay da Sarah Por que eu preciso poupar ela? Além de livro Eu vou pensar que é onde? Nossa é só planta aqui louca Nossa senhora Ah é manifestação travajante É a ave que eu falei A ave elétrica Você já liberou ela? Provavelmente sim Cara é Eu vou upar ela pra compra do Shino Nem tem a ilha liberada Ai é foda A compra do Sino Aí Usa Fischl na outra equipe Beleza Sai dois arco de flecha de faixa Lipsch Você precisa liberar a ilha do Do boss Mas vamo lá matar o boss da Sino que ele já realizatou com certeza Beleza Com certeza o tempo que a gente ficou conversando É essa aqui de baixo? É a da direita Ah essa aqui? A Sino meu É só você pegar um barco e ir por aí Aí você chega na ilha Pega o O A estátua e acabou Vai ter um barco aqui Apesar que você tem que fazer Nossa tem que fazer a quest Agora que eu lembrei É você vai ter que fazer a quest A quest da ilha Tem que fazer todas as quests aqui das ilhas É É E agora você tá vendo o peso de você ter deixado um monte de quest pra trás Não Tem muita coisa que só se libera depois de fazer quest Botei parar de fazer quest principal Tem tudo pra secundário Caralho, minha live do Lava já tá com uma delay Eu tava olhando na live dele aqui esperando ele ainda Então Não dá pra se guiar pela live dele Minha live tá com o menor delay possível Nossa Minha live é muita Tipo 5 segundos 5 ou 10 segundos Ninguém vai quebrar o porrinha mesmo É verdade Eu não consigo quebrar Eu deixei o olho pra mim Já que é mais difícil pra você Tu vai e bate no olho A minha mira onde que tá Acho que é mais fácil você batendo no olho mesmo É que o olho pra mim é só O processo de fazer ela tá carregado Que ele tá ligado Que eu transeu Esse cara usa emboss É que seu demora não dá dano né meu filho É verdade Ah mas ele não é pra dar dano é pra É pra tirar o efeito Pra tirar o escudinho E o escudinho ele tira só É mas o dano tira mais rápido Tira? Tira É baita só não Ele tira só da capaíra mesmo né o bagulho Ah tá andando assim Hum Eu vou matar Vocês vão agora Eu vou matar uma repostasa de novo Ficar nesse loop Oxe cara sumiram Ou até a resina dele acabar Ai tá acabando meujo Ou até Ele upar Eu acho que ele vai upar antes da resina acabar Ele tem 40 resinas eu acho Caralho vai de novo Eu sei que esse balde de meu Eu vou fazer mais vezes Quantas resina você tem ai velho Tenho Trinta e seis Trinta e seis resina Tô louco Eu usei acho que sete Não usei nove na coisa da na vida Tinha duas na casa que eu esqueci no meu inventário Ei bicho Ai ai Será boa vontade do bicho O dano que eu dou ai ó Rapaz Gente eu não tenho skill pra jogar Vai Mais bela a vida Legal minha ult não dá dano nesse negócio Nem acerto Legal E agora a gente mata os boss muito rápido A gente mata os boss muito muito rápido mesmo Você fez dois dos três boss semanal não é? Tem o lobo e aquele lá que a gente matou Quem é o outro? A gente pode fazer o Childe Bora eu não sei nem onde ele é Que lobo Ele matou o Azaghal e o lobo Ah não Apesar que é Ah não o Extreme Terror não dá pra fazer um multiplayer Vamos fazer o Childe E o cara da casa dourada lá? Casa dourada? Ah tá falando do banco É? É o Childe Ele mesmo? É Não tá bora lá Oh meu Deus Oh meu Deus Uau É o bom que você vai completar isso Você vai conseguir um pontinho ali no passo de batalha Hum Não é possível Nossa o nível 70 povo Eu queria pegar o 80 Jesus tá no 50 pra pegar o doitão Poxa tá pensei que eu tinha virado a Ningguang Ah Ele chove Ai tá ganhando meu peito Não 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 Besteira Nossa o que Não 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 deixa que eu vou Ele tem a Shinobu Shinobu? Ai Eu não sei o que que eu vou tá Vou eu correr Qual que é a merda? Ah a Hayden ah tá Não é Shinobu não É o Ganso Sinobu também Eu não preciso de É difícil de me dar 8 kill mano Não sei o que Se eu ficar com o Long Lee eu não dou dano Ah esse ventilador tá zingado zing mano Não É o jeito que ele tá ainda dá 9 kill não É dado Mas tá o voazô Vou aumentar a força dele E é isso mano Nem coisei Ah eu tô sem a marmita Eu vou equipar Se você ficar longe dele eu vou equipar Não Não Marmita é de dub Marmita é de dub Não 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 Eu tô sem Quebra É É Raiden 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 Eu não sei porque tá Shinobu na minha cabeça Cara o cara zoa meu linguajar cara Não é que eu não sei se você quer dizer o nome do personagem ou se você tava falando realmente de escudo Aí eu fiquei confuso e só ri Não 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 O que vocês achar agora? As pessoas conversam muito Então Estamos muito bem em cima, cara, ele mandou quando? Aqui, achei, achei, achei Achei também Foi onde? O que dropamos aqui agora foi o... Foi Casanio, Rosaria ou Shell? Você não tem Rosaria? Não É foda É, tem um que eu tenho, que é a Bárbara ali que dropou no urso, o lobo, eu lembro Oh, de urso, do lobo é meio foda Ué, dropei mesmo? O Sino, você vai precisar matar... Ah, o Sino é a Raiden? Pena O Sino é a Raiden Cara, sentindo falta do ventilador de teto, velho Mata a Raiden, que felicidade É Você não liberou ela, né? Você não fez a missão dela Acho que eu fiz, já matei ela uma vez Mas você fez a segunda missão da história dela Tipo... Não Acho que estou fazendo agora, acho Aquela missão lendárias? É, a missão lendárias é a segunda dela Fazendo agora dela É Enquanto você terminar ela, você vai liberar... Ela como Bássaro Mano Aí você vai ter que matar ela pra upar o Sino Pô, eu tenho quatro artefatos lendários, deixa eu ver aqui cada um aqui Ah, você tá falando do... de... de liberação de talento de personagem Ah, eu tenho pra Fischl aqui Eu uso essa caceta Você precisa de upar o talento pro nível 6 primeiro Ah Porque você começa a usar ele a partir do nível 7 Tipo, pra você upar do nível 6 pro 7, você usa 1 Ah Porra, ganhou o Sacrificial Fragments de novo Por que que não quer espada? Eu acho que ele acabou de conseguir mais um... É, mais uma resina Um negócio Não, é, mais uma resina nisso Ficou com mais uma resina Resina do cara não vai ter fim Deixa eu salvar a imagem do Kigo mandando Vou dormir 3 horas da manhã porque a resina do cara não acaba Falou que 3 horas da manhã é o horário nobre Na porra nenhuma, eu não quero bagunçar o horário não Cara, eu era pra voltar a dormir faz tempo Eu também Porque eu fui acordar, eu acordei 7 horas da manhã Só que eu dormi 2 horas da manhã Eu fui deitar pra dormir 3 horas Me acordaram pra levar os móveis pra casa Tô acordado até agora Eu acordei 5 da manhã e tô no saco cara Exausto Todos me lingueiros Eu dormi só 5 horas Eu tava o tempo todo com sono Chegou aqui bem cedo Acordei com 2 de saco cara Cedo Caralho, meia noite Vamos matar o Regisvine de novo Regisvine 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 Ah, aponta Ela tá? Ela tá cheia Tem que tomar banho ainda Que preguiça Tem que tomar banho ainda É o homem preguiça Abre aí Abre aí Eu não vi que ela tava presa Opa, vocês nem esperaram eu Oi? Tá e se cega o olho da planta o meu carinho vida e isso é muito difícil essa plantinha aqui no abismo foi o speedrun saudades quando der do zero Aquele passarinho de dentro A desgraça daquela minhoca Você viu que a galera tá chorando horrores Bicho é chato mesmo de matar Na próxima atualização Na próxima? Não, acho que na 3.7 Provavelmente vai ter o Boss novo da 3.6 E ele deve ser mais chato de todos Porque ele tem shield de 3 elementos diferentes Não, ele deve ser bem tranquilo É tudo na real Mano, você vai ter que preparar uma equipe que tem 3 elementos diferentes Red National? É, isso é verdade É, 3 elementos não, é 2 só É 2? É Electro... não, os shields dele são Electro, Cryo e Pyro Ah, é verdade Não, pera Cryo e Pyro? Não, é Hydro e... Não Hydro... É só Pyro e foda-se, velho É Hydro e Pyro É Hydro e Pyro Por causa que o Hydro vai acabar com o Pyro E o Pyro vai acabar com o Pyro e o Pyro vai acabar com o Pyro É o Raiden National, pronto, soca, relax, pronto É igual ao que é o de agora Ou o Child National E postazes Ai eu to gorfando Oh cara, ta passando mal 150kg de miojo Eu não sou feito pra comer tanto miojo assim não Opo, meu deus, minha câmera burra Opa vai ter que fazer missão da marmita Missão da marmita? Não, não é missão da marmita Ele vai ter que conseguir a marmita É uma marmita? É um negocinho que você consegue colocar comida E se você apertar Z você come automaticamente E você come uma marmita Boa luta luta Hahaha Uou, que boss empolgante Que boss incrível Que boss magnífico Ué, eu né? Pobrezinho, cara, faz um movimento Já fiquei em periferias Olha, que boss magnífico Eu tô sem, cara Vou dar o carregado Continuando o dano nele É que você tem que ir com Pyro ou Cryo aqui Ah Tudo voltado a Pyro e Cryo Sim, Pyro Okada ou... Como seria Cryo? Cryo Okada? Esse cara tá ficando louco Tô com o solo Vou matar o mago, quem que só diz meme? Não É, falei errado Ai carai Quero tirar pra farmar amanhã Tô todo picado Bom, quanto você tem aí? Quanto você tem do... Resina? Não, não de resina Do item do... Da planta e do fragmento Ah tá Tenho... 14 Da planta e fragmento elétrico Tenho 24 azuis e 1 roxo e 25 verdes Você precisa de 6 do fragmento completo Que é o grandão Sim Ai você precisa de... 9 Você precisa de 9 desse roxo 9 do azul E 3 do verde Acho que é isso Do level ele é só fazendo missão É o pan de level mesmo É do trevo ele é só fazendo missão mesmo É do trevo ele é só fazendo missão mesmo É fazendo missão? É o pan de level são É só o pavo da conta É É Na hora você consegue É tá bom Se você tem 14 Você precisa de 48 Você pegou quase metade Então aí amanhã eu vou... Amanhã de manhã eu vou entrar no game Jogar um pouquinho sozinho Falar mais de volta Ai cacete que isso Caralho Alan foi de base Eu saia do multiplayer Antes que ele saísse Ele ia sair E ia dar o TF4 na porta do jogo E ia me deixar preso Não é bem que eu fiz isso Você tá preso agora? Não, eu já saí Acho que eu vou jogar um Dead Cells agora Aconteceu isso comigo Quando o Fernando tinha saído uma vez Ele tinha saído do jogo Tenendo o TF4 Eu fiquei preso no mundo dele Até o jogo não quica do mundo dele Ele fica preso mesmo no mundo? Fica Se você demorar muito pra sair Fica preso Meu Deus do céu O mundo agora mano Cara entrou no... Sword Artline O voo é de... O voo é de... O voo é de... O voo é de você madrugar hoje Eu madrugar porra nenhuma Eu não madrugo mais não É vegano Hakuza 0 Dois Nossa... É, eu tenho que jogar É foda Eu tenho 2 jogos pra jogar aqui também, eu não tenho 3 Tô quase comprando o outro e não jogando Eu tenho que jogar da divisão 2, eu tenho que jogar... Ah, para com isso, você já zerou só por 8 vezes Eu não zerei, meu irmão Eu tenho que jogar Death Stranding também, eu tenho que zerar o Discaus Nossa, tem graça de jogo pra zerar Nossa, na real que eu vou dormir também O cara abriu live, live de quanto tempo? Uma hora de live Uma hora de live Foram 2 lives no mesmo dia? Tá bom, uma hora de live Foi um total de 7 horas de live, acho É legal que o jogo que... Ah, não, você trocou agora, né? O jogo que tá na live ali é Death Stranding Baneiro Vai ter 5 horas aí Eu vou gorfar Foi 6 horas de live, o cara vai gorfar mesmo O Cristian ainda tá aí? Não, deve estar dormindo Não, o Cristian deve ter um dia de camas Não, aqui tem 3 pessoas, tem eu Tem o... o Fernando, tem mais alguém aí Ah, quem está escondido vai tomar um anúncio agora na cara Rafael, burro Não, não, Rafael não Ele não conta Falta um anúncio aí, ó Um minuto de anúncio Não, ele não conta porque quando eu tô na live dele sozinho só fica uma pessoa É ele? Não, sou eu, porra Não, sou eu, porra Não, sou eu Ixi, eu tenho que tá chegando mais gente que isso A live tá acabando, porra Cai fora Então não, se o cara chegar na hora que tá acabando a live Vem o gameplay de farm do Gensh Então É isso, esse é o motivo Acabou o Gensh, minhas ilusões O cara abriu a live só pra... só pra farmar Só pode dizer não, farmei off Farmei na live, tá vendo, tenho provas Tá chuvinha É nada, mano O cara fechou a live, stream off Stream off Que é isso, mas cadê a musiquinha de fundo? Não tem música, cara, eu não quero tomar leite autoral não Leite autoral Leite autoral Mano, tem que fazer que nem o Breno falou Só botar a música do Pumpeiro Mas coloca uma playlist Ah, o Pumpeiro me dá strike Não é nada, ele não vai ver, não Ele, ele vê a live do Rafael É pegadinha, mano Ele nem lembra das músicas do Game 5, mano Caralho Ah, ele vai reconhecer a própria voz, né, porra É nada, mano, tem autotune até o talo Mas dá pra reconhecer a voz do Pumpeiro mesmo com autotune Da nada, mano, você bota mais então Abriu um titulo aí É, vou deixar fazer como é o Nightcore na... É, o Nightcore do Pumpeiro Quem é, mano? Quero ouvir os da Nightstrike Pô, mas é só colocar uma musiquinha sem copyright As playlists sem copyright Música sem copyright Copyright sem copyright Música sem copyright Música sem copyright Pronto Top 50 mostro de população bi Ah, olha a música que me vem, porra Caralho, tá acabando com o tutorial de miner, mano. Live acabando no miner. Mano, oi aí, mano. Seu canal vai bombar. Deixa eu pular aqui pro meio, vê o que acontece. Tem que criar um canal demais, né? E fazer collab com o Vinicius3. Olha as músicas aqui. Cara, ele tá ao vivo ainda? Essa música é legal. Ai, mas isso tá me ouvindo. Rebootar. Tem medo da minha avó. Tá não, tá não, tá não, tá não. Tem medo da minha avó. Tem medo da minha avó. Que isso? Barulho. Que ataque é da hora, pô. Eles sabem que eu vou tá quando tá começando agora. Deixa eu salvar isso aqui. Tem umas boas, tem umas ruim, mas tem umas boas. Que bas ruim, mas tem umas ruim. Eu gostava dessa aqui, cadê? É, pô, esqueci o nome do jogo. É, aqui é bom. Meu Deus, esqueci o nome do jogo. Pera aí. Aqui, achei, tá. Pô, cacete. Onde eu escrevo músicas? Musiques. Aqui, 12 músicas. Não. 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 Vou botar a musiquinha de chuva do Persona assim. Vou mirar muito com esse fundo aí. Que boas de Persona. Ah, tem que mudar esses fundos, cara. Eu vou pesquisei GIFs, imagens. Eu gosto de GIFs, eu vou pesquisei, ó. Pô, é só essa coisa, como é que tá rápido? Ah, esse aqui é da hora, cara. Eu vou botar lá no fundo do live toda hora. Deixa eu ver se tem esse jogo na GeForce não. Ah, não tem. Ai, meu Deus, eu estou falando. Não tem no GeForce não esse jogo. Eu estou falando só. Oi? Aqui, ó. Precisa GIFs nenhum se tu acha que o primeiro GIF é esse GIF que eu botei. Pô. O que é isso, cara? E fiz nenhum pixel. Nossa senhora, achei todos os fundos das minhas lives. O que é isso, cara? Tem que fazer um original. Fiquei lá no fundo da pesquisa, mano. Aí fica muito na cara. Cara, eu tava com preguiça no dia, cara. Eu tenho que arrumar, tenho que arrumar. Mano, coloca só um fundo preto descrito assim. Eu afirmei da tela desenhada. Desenhada no cliente. Pô. Tá no bolso. Só que essas caras desenhadas em parte fica mais criativo, né? Aí você tá colocando o seu avatarzinho desenhado em parte, tá ligado? Coloca um bonequinho de palito ali. Tem um avatarzinho, cara? O avatar. Oi? Pala aqui. Até tem outra música. Põe, põe, põe lá na cama e cobrana. É da hora também. Não esqueço de botar a f... Acho que nenhuma tem direito atoral, escamou. Bom, eu primeiro sou o trabalho de direito atorais na deslave. Eu vou a dormir agora. Tua noite. Não tôendo game. Amanhã eu vou iniciar a live aí pelas... É, não sei que horas eu vou filming a live amanhã. Acho que as quatro. Boa noite aí. Amanhã. Glória. Glória. Coloca no Twitter. Olha que horas você vai iniciar lá. Agora eu tenho que apagar todos os meus tweets Sinceramente, isso vai todo mundo tomar no meio do...